A gente tem vários canais Onde vocês podem interagir com o Lug Não só aqui no Meetup Mas também fora do Meetup Durante todo o mês A gente tem os canais oficiais da Liferay Que são no Instagram, no Twitter O Liferay Underline BR E o Liferay Latam Além disso, tem o Slack da comunidade É o Slack da comunidade global E aí pra entrar Eu vou colocar no chat daqui a pouquinho o link É só entrar lá e procurar o canal Lug-Brasil com Z Nesse canal especificamente Todo mundo fala português Então vocês podem entrar lá Tirar dúvidas, trocar ideia Mas também tem outros canais Que tem gente do mundo inteiro E vocês podem trocar ideia também Participar das atividades que estão acontecendo por lá É ali que a comunidade se reúne E claro, a página do Meetup Onde vocês se inscreveram pro evento de hoje Então vocês podem pegar essa página e compartilhar Com pessoas que trabalhem com você Que estejam no seu time Alguém que esteja vindo pra equipe Compartilha pra essa pessoa Acompanhar a gente Acompanhar a agenda dos eventos E poder saber tudo o que acontece Em primeira mão na comunidade Na página do Meetup Tá, pessoal? Quem não faz parte do Slack Eu vou colocar o chat No chat daqui a pouquinho O link pra entrar Eu tô... Quis colocar nesse mês Quero começar a fazer nesse mês Alguns destaques da comunidade É um momento que a gente para Pra poder agradecer A contribuição de várias pessoas Tem muita gente Que contribui com a comunidade E eu acho que é um momento legal Pra gente dar uma reconhecida Nessas pessoas Então eu queria agradecer Eu não sei se o Marcel tá aqui O Marcel tá por aí? Não sei se o Marcel tá por aqui Mas eu acho que não Acho que ele ainda não chegou Ele sempre vem Mas quero agradecer o Marcel Em nome da comunidade Agradecer o Marcel Porque se vocês forem lá no Slack Sempre que alguém posta Uma pergunta no Slack Ou sempre que alguém Faz um comentário Sobre um projeto que tá tendo O Marcel, ele tá sempre Olhando o Slack Ele tá sempre respondendo E dando caminhos E compartilhando Compartilhando Link de documentação Compartilhando vídeo Do Life for Education Então ele faz parte Da nossa comunidade E ele ajuda muito Então eu quero pedir aí Uma salva de palmas virtuais Só reconhecer aí pra vocês O Marcel tem feito Um trabalho muito legal Contribuindo muito com a comunidade Obrigada, Marcel Se ele não estiver aqui presente agora Ele vai ver na gravação Depois a gente agradecendo Então parabéns aí Tem muita gente legal Vou trazer outros destaques Aí nos nossos próximos encontros Quem quiser se conectar com o Marcel Ele tá lá no Slack Mas também deixei o LinkedIn dele aí Nosso meetup de hoje Finalmente, Anny Não vai parar de falar não Vamos falar do assunto que vale Que são as boas práticas Que a gente veio aqui Discutir hoje Eu vou voltar no final Pra dar mais alguns recados Tem vários eventos Que vão acontecer Da comunidade, pessoal E aí eu vou trazer novidades No final do nosso papo Mas eu queria agora Abrir espaço Para os nossos palestrantes De hoje A gente tem Dois especialistas Diria Experts absolutos Em Lifer Porque já viram Os desafios Que vocês que estão aí Implementando o Life Estão passando E foi muito legal Maravilhosos Cristal Santos O assunto principal Vai estar aí na nova parte Da palestra Da apresentação Falando com vocês Estão aqui só pra acompanhar Vai embora Vamos embora Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês Pra gente dar início E aqui o share Opa, avise-me Muitos projetos Que a gente já se envolveu Já tocamos muitos projetos próprios Já também Prestamos consultoria A projetos já Em desenvolvimento De outros clientes De parceiros também E esse é o contexto Que a gente está inserido A gente vê o Life Sendo usado De todas as formas possíveis Boas Ruins Péssimas Muitas vezes É normal E assim A gente tenta sempre trazer Pro que a plataforma Tenta entender Como boa prática E ao mesmo tempo Tem que fazer essa média Entre o que é moderno Entre o que é Bom senso também Dentro do desenvolvimento Nem sempre o que o Life Estipulou É 100% O que deve ser sempre Em 100% dos cenários E o outro ponto É que o Life É uma ferramenta Bastante agnóstica Em relação às tecnologias Que ele utiliza Então a gente Tem a premissa Essencial De que pode usar A linguagem Que você está confortável Seja em front-end Seja em back-end Isso cada vez mais Vem sendo reforçado No nosso produto Bom e hoje A gente vai Focar especificamente Em alguns fatores Que influenciam diretamente Na performance Mais voltado A performance front-end A performance Entregue Na camada de usuário Exato Você falou No civilização Que ele está aqui Alinhado Mas para quem não conhece Eu sou Cristal Santos Sou principal consulta Aqui na Live Eu já trabalho Há três anos e meio E aí a gente Vem trabalhando junto Eu e o Bruno Há bastante tempo Nesse contexto De todo tipo de cliente Todo tipo de portal Público privado Em todos os cenários E a ideia é trazer um pouco Para vocês O que a gente normalmente faz Para vocês poderem também Aplicar no projeto Para vocês Porque ele tem Uma performance melhor Inicialmente A gente queria que a gente Fizesse uma palestra Uma apresentação voltada Para o Google Play Speed Mas para a gente Era muito pequena São poucas coisas Que a gente acaba Tendo que fazer A gente pensa no contexto Mais geral O Google Play Speed É uma ferramenta De injeção A gente prefere Pensar no contexto geral De como é que a gente Analisa essa performance Da página Às vezes a página Está voando Está super rápida E no Google Play Speed A nota está lá embaixo Então são várias coisas Que acabam com esse ano A ideia é falar Sobre várias coisas Não somente Sobre uma ferramenta Injeção Perfeito Perfeito E a gente também Centraliza no Lifer A gente fala de recursos Do Lifer Que estão voltados A essa aceleração A essa otimização Das páginas Bom gente Primeira premissa Que eu acredito Que seja bem comum A quase todos os softwares É mantenha-se atualizado O Lifer Tem estado em movimento constante A gente tem visto Esse movimento acontecendo Aqui dentro Então a gente vê recursos Já consolidados Por exemplo Como Fragments E Web Content Que já continuam Sendo melhorados O Web Content Por exemplo Recentemente Ganhou a possibilidade De você editar o formulário Que o usuário enxerga Isso era algo Que era bastante Pedido pelos usuários Das versões anteriores Então a gente consegue Fazer um formulário Cada vez melhor Então falando de uma feature Que é super legado Do Lifer O Web Content Então as coisas Não estão paradas Nem para As features legado Imagine nas inovações Que o Lifer Tem incorporado ao produto Bom Uma série de novos recursos Visando low-code Como Objects Cristal tem bastante Propriedade para falar sobre isso Tem até um artigo Que a gente pode até mandar o link Se quiser me mandar o link Aí Desculpa Do Remote Apps Realmente Enfim E é isso Hoje a gente tem No Lifer 7.4 Estamos na versão 7.4 A gente tem algumas premissas Algumas mudanças Do que é o cenário ideal De front-end A gente não vai necessariamente Discutir essas novidades Hoje Não é uma call Não é uma chamada Sobre 7.4 Especificamente Vamos mencionar Algumas dessas melhorias Porém A gente está focando aqui Nas percepções De consultorias De desafios Que a gente vê Algumas pessoas enfrentando Coisas muito simples Às vezes Que são essenciais Para a gente ter Uma página rápida Uma página que Vai direto ao ponto E que gere Uma boa experiência Para o usuário Que está navegando Então assim Para comprovar aqui Que as coisas Estão acontecendo de fato O Lifer agora Está tendo Praticamente Quatro releases Por mês Então assim Se vocês olharem aqui Esse repositório Que eu pego Os arquivos estáticos Do Lifer Olha as datas De edição São em agosto Inclusive já lançou um outro Já teve release ontem Então já está desatualizada Essa lista Então assim Vocês veem que Os updates estão agora Extremamente constantes Isso vem De todo um Todo um investimento Interno nosso Em comunicação Com o nosso time De consultoria E o pessoal Da engenharia Isso é essencial Para que a gente Tenha um produto Evoluindo na direção Dos clientes Na direção De quem O utiliza E bom Como eu falei Novos recursos Que eu já Terminei citando E aqui a gente tem Tantos updates Em tão pouco tempo Só um comentário Por que esses updates A gente agora Não vai ter Mais novas versões A gente vai ter Updates Então a ideia É que a gente Consiga entregar Features mais rápido Para os clientes Para os usuários E a gente Conseguir entregando Pouco a pouco Então a ideia Não é mais esperar Um ano Para ter um release novo A ideia é que a gente Posse entregar As coisas muito mais rápido Todas essas versões Elas são a versão Que está disponível No Docker Então são imagens do Docker Que a gente consegue Atualizar rapidamente Nosso ambiente Seja o ambiente local Seja o ambiente Contabilizado no cliente Também existe a versão Que você pode baixar E instalar Mas é também Que a gente está passando Um pouco mais para a Cloud Para facilitar Esse update E por que isso? A gente tem muito cliente Em versões antigas Que a gente acaba criando Um monte de coisa massa Nova E os clientes não usam Porque eles estão Em versões muito antigas E é mais difícil De fazer upgrades Etc Então a ideia É que seja mais fácil De se atualizar E ter acesso A essas novas funcionalidades Que a gente está tentando Fazer o produto Ficar ainda melhor Então não faz sentido A gente está trabalhando Nesse sem ir para usar A ideia é que todo mundo Passe usar de maneira mais fácil Perfeito Bom Aqui tem um exemplo prático De uma melhoria De performance Entre versões A gente tem aqui Uma versão 7.3 Pura Com tema clássico A gente sabe Que o tema clássico E o Lifer Entregam bastante Bastantes utilitários Para o usuário Tanto de CSS Quanto de JavaScript Isso termina assim Pesando um pouco Essa camada de entrega E aí até como o Cristal Contou muito bem Anteriormente A gente muitas vezes Vê aplicações Absurdamente rápidas Que o cliente está Super satisfeito E quando a gente roda No PageSpeed Ele trava em análises Que realmente a gente vê Que não estão Impactando nessa velocidade Diretamente Então assim A gente não espera É muito raro Um 100 performance Muito incomum Eu acho que eu nunca vi Na verdade Acho que não tem Nem a Google Deve ser 100 Mas Nem a Google Se autoanalisando Nem a Google Se autoanalisando No if Que eles colocaram Lá no código Para dar 100 Deve dar 100 Mas enfim A gente tem vários Pitérios Vários pontos Em relação ao Liferay Nativo Entregas do próprio Liferay Do Clay Que é o nosso A nossa implementação Da design language Do Liferay O Lexington Implementado no Clay E entregue nos temas clássicos A gente tem Dentro do tema Uma grande possibilidade De customização Então nesse contexto Dessas entregas Aí estaria A grande chave De controle Desses requisitos Desses assets Que estão sendo entregues Então muito do que a gente Vai falar Está relacionado Ao que a gente põe no tema Apesar de que O set 4 Está cada vez mais Direcionado A uso de Menos dependência De tema A gente tem mais temas Pré-definidos no Liferay Mais temas default Não só o clássico A gente tem mais uns 4 Que estão vindo agora Juntos com o portal A gente tem Essa Essa pequena Diferença agora No set 4 Que é Estamos incentivando A diminuição Da responsabilidade do tema Tá Mas não significa Que não vamos mais utilizar É praticamente Improvável Isso num projeto Onde é exigido Muita customização visual E de comportamentos Digamos assim Raiz do portal Então Temos aqui Uma diferença ligeira Entre os dois Temos aqui Uma diferença Real Aqui de um projeto Real Ou seja Não é só O bem-vindo Do Liferay Não é um ambiente limpo Mas um cliente Que a gente tinha Isso é um caso real A Seat Na versão 6 Do Liferay Pré-DXP A gente tinha Um desempenho Bem baixo Inclusive era baixo De fato Não era apenas Porque faltava fazer Não apenas as análises De performance Equivocadas Do Google Mas realmente Estava uma experiência Um pouco lenta Para o usuário E assim que a gente Fez o upgrade Para o DXP Seguiu algumas Das dicas Que a gente falou aqui E algumas outras também De desenvolvimento Como um todo A gente atingiu Uma média muito boa 93 acredito Que tem ali Perfeito Então a gente já vê Claramente a evolução Do produto Uma versão major Para outra Fez essa Essa grande Melhoria Então a gente Com o controle de tema A gente com Algumas das dicas Que a gente vai falar Aqui agora A gente pode sim Obter essa Ótima nota De 93 Por aí Acima de 90 Que é um Ótimo Ótimo Absurdamente Ótimo número Bom Vou falar sobre um ponto Começar falando Sobre um ponto Que é muito comum Nesse contexto De otimização Da web Imagens Imagens Acho que quase sempre São os assets Que fazem pesar A página Quando a gente Não administra bem O tamanho da imagem Não o tamanho No sentido De dimensões Mas de espaço Ocupado mesmo O que é que vai ser Baixado pelo cliente A gente está falando De imagens quase sempre O Google Quando você tem Uma imagem lá Com algum problema Desse tipo Ele vai abaixar A tua nota Instantaneamente E de fato Isso impacta Na experiência Do usuário Por vários motivos Eu vou detalhar Alguns deles Mais adiante Perfeito Para começo De conversa O Lifer O Lifer Tem uma feature Chamada Adaptive Media A ideia central Dessa feature É a otimização Da entrega Dos arquivos De imagem De acordo Com o tamanho Que é preciso Que ela deve Ser exibida O Lifer Integra Essa feature De Adaptive Media Em várias Ferramentas Próprias Em várias Ferramentas Nativas Portas Nativas Digamos assim Então a gente Consegue usar Isso de maneira Muito fácil Integrada Então quando a gente Cria um fragmento Por exemplo Hoje Ele já está Incorporando Quando a gente Coloca um campo Do tipo imagem Ele já incorpora As seleções De Adaptive Media O Adaptive Media Essa tela Que vocês estão vendo É onde a gente Cria os tamanhos Conhecidos Pelo Lifer Como funciona Esse plugin Ele é ativo Ele vai ficar Rodando por baixo No Lifer Convertendo tudo Que está na Document Library Que é onde estão Os documentos As imagens Que a gente envia Para o portal Ele vai converter Tudo isso A partir Desses tamanhos Que estão Predefinidos Esses dois Que vocês estão Vendo na tela São os nativos São os que Os life Já vem Por padrão Que é o preview Que espera um width De mil E não espera nada Do height Especificamente E o thumbnail Que é usado Para miniaturas A gente tem ali Uma definição De largura máxima Altura máxima E é exatamente Isso que é definido Quando a gente cria Esses itens De mídia adaptável Você supõe Você determina Uma largura máxima E tipifica o nome Então aí A gente pode usar A criatividade Tem projetos Que as pessoas Usam Esses padrões Tem projetos Que se usam Com anotação Small, medium, large Às vezes é suficiente E tem projetos Que são mais complexos Que precisam Que tem um design language Mais estruturada Que conseguem Fazer uso De nomenclaturas Como imagem de card Imagem full Nomenclaturas Realmente direcionadas Às features Que elas utilizam Aos tamanhos Porém mais No sentido De onde elas vão ser Utilizadas No avatar Pode ser um padrão 100% Criar esse tipo De linguagem É bem importante Mas Em termos de praticidade A gente tem aí Preview, thumbnail Atende uma grande Parte dos problemas Da gente De usar bem pequenininho E usar um tamanho médio Mil por mil Seria uma A gente poderia entender Como um tamanho médio De imagem Para um card Para um Para um conteúdo De página Tá Aí falei que é automático Eu falei que ele faz Isso de maneira ativa O Liferay Ele vai enxergando Tudo que você envia E vai processando Você envia Nesse momento O Liferay Já começa a processar Todos esses tamanhos E ele mostra ali O progresso Do que foi feito Então quando a gente Tem muitas imagens No portal E adiciona um novo size Obviamente vai haver Um tempo aqui Até que o Liferay Converta Cria todas as versões Desse tamanho de mídia Tá Perfeito Como eu falei Para vocês anteriormente O Adaptive Media Tá integrado A algumas ferramentas Do Liferay Tá Seja a nível de código Existem utilities Em código Seja a nível Total No code A gente tem a configuração De um fragmento Qualquer fragmento Que faz uso De um campo imagem Hoje Ele entrega junto Esse campo aí Que é onde eu seleciono Justamente Qual é a imagem Que vai ser utilizada aqui Um ponto interessante é Deixa eu falar Do próximo item aqui Que eu levanto Esse ponto interessante É Bom A comprar começo De conversa Talvez o dever Você já tenha começado Falando sobre isso A grande O grande triunfo A forma mais utilizada Do Liferay Para esse Adaptive Media É essa implementação Utilizando o Data Attribute Você coloca Numa image Qualquer no site O File Entry ID E o Liferay Automaticamente vai converter Para aquela tag picture Que vocês estão vendo Ali em cima Que não tem nada a ver Com o Liferay É apenas uma forma Da gente fazer As imagens serem adaptativas A gente conseguir determinar Aqui Uma resolução máxima Ou mínima Ou qualquer outra regra Inclusive De Media Query E dizer quais são As imagens Que a gente vai usar Então a gente diz aqui O tamanho original Diz uma que sirva Para quem tem Até 600 pixels Que seriam tamanhos Small por exemplo Na nomenclatura E uma até mil pixels Para quem tem Um tamanho mínimo Isso aí vai caindo Um a um E o browser Vai selecionar O que tiver Adequado ali Ao meu contexto Ou a original E aí o Liferay Faz essas camadas Para facilitar a implementação A gente tem o Data Attribute A gente pode usar isso Em qualquer lugar E o Liferay Tem um script Que vai ler isso E converter Para um picture A gente pode fazer O próprio picture Na mão ali Do jeito que já está Ali em cima A gente pode usar isso Dentro de um template De conteúdo web Que já tem os snippets Lá na hora Que a gente está criando Um template Então quando eu clico Lá no campo imagem Ele já me joga Esse código Que vocês estão vendo aqui Na tela E é justamente Esse é o nome do campo Um get data Isso aqui é a verificação Do free marker Se é nulo Se realmente esse campo Está trazendo alguma coisa E aí eu pego o dado Da imagem Leio aqui Passando tudo o que eu preciso Para executá-la Inclusive aqui Isso aqui na verdade É a mesma coisa disso aqui O render disso aqui É isso aqui E depois que o Liferay processa Vira isso aqui Que é a feature Por natureza Não relacionada com o Liferay Nada específico Além dessas implementações Comuns A gente tem Taglib para isso A gente tem utilitários A gente também tem como Acessar essas imagens E esses tamanhos específicos A partir de URL direta Porque isso é vantajoso Flexibilidade A gente entende Que essas regras De adaptive media Elas estão levando em consideração A viewport Então imagina Nem sempre a imagem Vai variar o tamanho De acordo com a viewport Muitas vezes é de acordo Com onde ela é exibida Eu posso muito bem Querer uma imagem avatar E o desktop E seguindo a regra Pré-definida Padrão O adaptive media Ele espera Que seja conteúdo Então Ele usa tag image Que quer dizer isso Semanticamente No HTML Que é uma imagem De conteúdo Por isso a gente Precisa até colocar Sempre o alt text Vou mencionar isso Mais pontualmente Em seguida E a gente tem Essas formas diferentes Então os utilitários E as URLs diretas De acesso a esses caras São os que facilitam Para a gente Poder implementar isso Dessa forma mais Versátil Dizer que eu quero aqui Nesse lugarzinho aqui Eu quero essa imagem Tamanho X Nesse outro tamanho Y Eu quero fazer essa lógica Eu não quero depender aqui Por exemplo Do recaimento Que o browser Vai interpretar aqui Das minhas media queries Eu quero determinar Então eu tenho ali Até uma URL direta Previsível A gente consegue montar ela De maneira previsível Para consumir Beleza Isso Justamente esse detalhe Eu ia falar esse detalhe Antes De aí que falei agora No final Por que é vantajoso Não utilizar Muitas vezes Por que muitas vezes A gente precisa Utilizar as utilitárias Ou a URL direta Muitas vezes não é suficiente Essa regra Que o Lifer assume E que é como funciona Natativamente Não é nem o Lifer Muitas vezes não é suficiente Se apoiar nisso Então o exemplo do avatar Acho que é um ótimo exemplo O avatar geralmente É pequenininho Vai estar num cardzinho Ali em cima Redondinho E eu quero o small Eu quero aqui O thumbnail Mas se a gente For seguir essa regra Ele vai entregar a large Porque eu estou no desktop Mas não Eu como programador Quero ter o poder De decidir Qual imagem Eu quero consumir Essa é a vantagem De ter utilitários Diretos Utilitários E URLs diretos Ok Perfeito Mais um ponto Que é muito comum Quando a gente fala De carregamento de imagens É a opção Lazy loading Lazy loading É uma opção nativa Tá Da tag image Na definição do HTML Beleza A gente tem Tem um loading lazy Que é preguiçoso Ele vai carregar Sob demanda E a gente tem Me falhou até a memória Agora É o eager Acredito Que é o que vai carregar Ali Pontualmente A imagem Assim que possível Como o cristal Vai confirmar Aqui agora Em paralelo Mas é isso A gente tem um lazy loading Esse lazy loading É nativo Então O Lifer Não necessariamente Inventou isso Nada do Lifer Em específico Qualquer tag image Que a gente colocar Loading lazy O browser Só vai carregar Essa imagem Quando a gente chegar Perto Dela aparecer Na viewport Então imagina Que eu estou com um site Aqui Que tem um header Tem um conteúdo principal E lá embaixo Tem três imagens Que se eu não Scrolar Elas não precisariam Ser carregadas Muito útil isso E o Lifer Como sempre Incorpora Nas suas ferramentas Os bons usos Dessas 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 práticas Essas boas práticas Que é Através aqui Por exemplo Do fragmento Que a gente tem usado Bastante Em todos os projetos Da mesma forma Que a gente tem aqui A seleção do arquivo A seleção dos tamanhos A gente tem também Como ativar O lazy loading Para essa imagem O que o Lifer Vai fazer É basicamente Colocar aqui na tag Um loading lazy Para essa imagem E aí vale falar De um ponto importante Também Que ele termina Invadindo um pouco A parte de SEO Que está super relacionada A performance Essas duas coisas Andam juntas E muitas vezes Índices que são mais de SEO Impactam sim Na velocidade E na experiência Porque a gente não fala Só de velocidade A carga em si A velocidade Que o usuário Reconhece Uma feature A velocidade Que o usuário Entra no site E as coisas Não mudam Depois que ele entrou Então é muito importante Pensar nesses detalhes A gente vê aqui Que a image Tem um alt vazio E tem um width E height definido Apesar de não ser Esse que está aqui Não é quadrada Essa imagem Vou explicar já já Por que Bom Alt tags obrigatórias Por que Entende-se que a tag image Por padrão No HTML É uma tag de conteúdo Certo Ali deveria estar Um conteúdo Uma imagem Que é parte De uma notícia Que é parte De alguma coisa Quando a gente Por definição Claro que não é uma regra Não é uma regra Estrita do HTML Não se geram erros Quando você usa um linter Por exemplo Para analisar isso A tag image É de conteúdo Então imagens Decorativas Sei lá Uma imagem De background Que só serve Para dar uma beleza Ao site E não é um conteúdo Elas não deveriam Em tese usar tag image Mas muitas vezes É necessário Principalmente Quando a gente está Num contexto De fragmento É necessário Não é um erro Mas é importante Entender O propósito Dessa semântica Que o HTML tem Na definição Das informações Então assim O alt text Tem que estar presente Sempre Ah mas não tem Texto alternativo Tem que estar presente Ah mas é exibição Apenas Tem que estar presente Principalmente Porque a gente está Principalmente nesse cenário O alt text vazio Significa isso Para os browsers Hoje em dia Significa que Essa imagem serve De Como é que eu posso dizer De beleza É decorativa Se a imagem tem um alt text Ela ganha realmente Essa compreensão Como conteúdo Então se eu tiver ali Uma foto ilustrativa Um pai com a filha Eu vou colocar ali No alt text Descrição dessa imagem Até para Acessibilidade Por várias razões A gente faz isso Às vezes dá um erro Na carga da imagem A gente sabe O que tem ali É possível fazer isso Tá Perfeito Alt tags Acho que está claro A importância desse cara A gente tem que falar também De width e height Da imagem E quando eu falo isso Eu falo width e height Que estão na tag da imagem Não estou falando do CSS Ali com max width Ou width do CSS Estou falando da tag Por que é importante Ter ele na tag Primeiro Que o inline Vai ser renderizado mais rápido Não vai esperar chegar o CSS Então a gente evita Problemas de repaint A gente tem um site Que carrega Aí quando chega um CSS O site muda um pouquinho Ou muda alguma coisa Nesse caso É importante na imagem Definir width e height Por conta da proporção Tá Imagina que eu tenho Um site aqui Que tem um header Tem uma imagem aqui Logo embaixo Com tag image É uma imagem que tem Um tamanho padrão Uma proporção de 16 por 9 Eu coloco ela width de 100% Então a gente sabe Que como uma tag imagem Ela é responsiva Quando eu coloco A largura 100% A altura vai diminuir também Proporcionalmente Quando eu diminuo a janela Ele não vai achatar a imagem Isso é importante Definir width e height É importante Para que o navegador Saiba primordialmente Qual é a resolução do usuário Não necessariamente Para pintar com 100% Mas para que ele saiba Opa, essa imagem é quadrada Por que? Porque o width A gente tem previsibilidade Porque a gente usa A grid A gente sempre 100% As coisas Estica tudo E deixa que a grid resolva Então o width É mais previsível Do que o height Nesse sentido Proporcional das coisas Então Por que é importante Definir? Porque se eu não defino E coloco a imagem No topo do site Assim que o site carrega A imagem não sabe Qual é o tamanho dela Então ela fica Zero pixels de altura E o conteúdo lá em cima E aí quando a imagem Carrega depois Principalmente se for lazy Pá, vai descer Então esse tipo de coisa É super mal avaliado Também pelo Google Quando o Google Chega até o site Uma vez Ele reanalisa Daqui a um segundo Ele está Mais para baixo Diferente Ele já entende Que houve isso aí Eu esqueci como que chama Tem um termo para isso É um paint Depois do carregamento Um paint indesejado Então definir Todos esses atributos Da imagem É muito importante E até voltando aqui Ao loading O lazy loading É importante que lazy loading Seja realmente Para quem precisa Não vamos botar Lazy loading em tudo Porque eu quero performance O Google também reclama Se tu coloca lazy loading Em uma imagem Que está no início O Google reclama Essa imagem Não é para ser lazy Essa imagem já está No viewport No momento inicial da página Então não é regra Nada do que a gente Está falando aqui Tem que ser desse jeito Mas é entender Os porquês E a semântica Por trás disso Out tags Definir width e height E a gente tem também Hoje em dia A adoção de formatos Mais modernos De imagem Como o MP É muito comum A compactação desse arquivo É muito melhor Então a gente encoraja Sim Para casos específicos O uso de WebP Imagens maiores Imagens de conteúdo Que a gente presenteia lá O background Uma imagem Pensando numa resolução De alta densidade Que tem que ter lá Seus dois mil pixels De largura A gente não quer Um asset De um mega De dois megas Sendo carregado Pelo cliente Toda vez Então essas extensões Elas têm uma compactação Absurda Muito performática Também Por Nativamente O Liferay Ainda não dá suporte a isso Mas eu já adianto a vocês Que isso está sendo feito Isso já está traqueado Para as próximas releases Que não estão demorando Então eu garanto Que a gente vai ter Boas notícias Aí num curto espaço De tempo Tá Porém Como o bom Liferay Ele é super configurável E a gente tem aqui Nas configurações Do sistema Tá Nas configurações Especificamente Documents and Media Que é a nossa Document Library Na configuração aqui Na sidebar Do Item Selector View Que é Aquele modalzinho Que aparece Para a gente navegar Arquivos dentro do Liferay Ou uploadar Uploadear Desde o nosso computador Subir Subir Tá bom Tudo bem Não é logístico aí PTBR Enfim É isso Então a gente consegue Apenas adicionar Aqui uma extensão Ele vai detectar Como imagem Ele vai fazer A exibição Na hora lá Tá Mas ainda Por não estar Adotado 100% Ainda há algumas limitações Como por exemplo A criação das miniaturas Automáticas A ferramenta que o Liferay Usa hoje em dia Ela não suporta Redimensionar Para thumbnail O MP Tá Mas isso é um detalhe Então assim A gente entendendo Que está mandando Já num formato Super otimizado Que a gente pode fazer Usar ali também Paralelo Do Adaptive Media E pode também Ter essa liberdade De escolha de imagens Né Principalmente Para essas imagens Que compõem O design do site Que geralmente São as pesadas É uma imagem Que vai ser No background inteiro Ali de um carrossel Que geralmente É onde traz Mais peso de carga E aí vale a pena Sim adicionar Mais um item Nessa lista Que é o WebP Eu adicionei E terminei Que não sai no print Tá lá embaixo Mas enfim Da mesma forma Que vieram essas nativas Aqui Aqui embaixo Eu adicionei Mais um item Coloquei Web .webp E salvei E automaticamente Se preferirem Ou vai jogando No chat Que depois Que depois Eu vou Recuperando Até o momento Não teve Nenhuma pergunta Boa Beleza Ok Vamos falar um pouquinho Sobre JS E CSS De tema Tá Muito comum Hoje eu diria Que 99% Dos clientes Que eu já Trabalhei Usam temas E usam Bastante o tema Colocam bastante Módulo Colocam Bastante módulo CSS Bastante módulos JS Módulos de terceiros São importados aí São colocados No portal normal Lá na Tag Script Então Por ter essa liberdade Muitas vezes A gente encontra Mais práticas E práticas Que oneram A performance Das páginas Que é justamente O nosso Tema de hoje Então vou começar Falando dos JS Customizados É muito comum Ver isso aqui Tá gente Por mais que Muitos de vocês Já saibam Que não é ideal É muito comum ainda Por uma série de motivos Às vezes O plugin só está disponível Mesmo como arquivo Então é mais fácil A gente jogar aí Na Tag Script Tá Mas enfim A gente tem que evitar Requisições de arquivos JS adicionais Na verdade A grande premissa De performance É evitar Qualquer requisição Posterior A inicial Então toda requisição Que a gente puder evitar Seja CSS Seja JavaScript Seja imagens E otimizar Minificando E compactando E fazendo tudo isso É melhor Como sugestão E como prática comum Até aqui dentro De Global Services A gente adota O Webpack Para criar um Bando minificado E transpilado A depender do cliente Hoje na 7.4 A gente não está Transpilando mais Os códigos Porque ele termina Ficando maior Porque também A gente não está Mais cobrindo E é 11 Graças a Deus E é 11 Não é mais dor de cabeça Tanto assim Para os desenvolvedores Ainda é alguns cenários Tem cliente ainda Que chega E é 11 Meu Deus do céu Mas enfim A gente tem sempre A opção de transpilar Para que a gente ainda O que é transpilar Para quem não sabe Pegar um código Numa versão atual Ele não é compilado Ele é reescrito Para funcionar De maneira retrocompatível Então eu escrevo Um JavaScript moderno É S6 da vida E passo lá O Babel Com a configuração Predefinida Para ele Bundlear com o Webpack Fazer o bundle Com o Webpack Eu adoro fazer isso Contrair os verbos Em inglês Em português Enfim Usar o Webpack Para fazer um bundle Um conjunto Um combo De arquivos JavaScript E aí eu escolho Quem eu disponibilizo Na Windows Até para Escolher Quando faz sentido Que algo esteja Disponível globalmente Que é o caso Quando a gente faz O importe assim Sempre que eu importo assim Primeiro eu estou Travando carga Eu estou demorando O first paint Da página Que é um índice Muito importante Do Google Principalmente E um índice real Não apenas do Google É um índice que realmente Impacta A gente percebe isso Então há essa abordagem De usar um CSS Customizado Opa Opa De usar JS customizados Não recomendamos isso Mas recomendamos sim Um bundle Minificado Uma das maneiras De atingir Esse bundle Minificado É Claro A gente está no tema A gente tem controle de tudo Eu poderia só adicionar lá O meu webpack por fora Pode até ser um módulo Fora do Lifer Que eu buildo E mando o arquivo lá para dentro E importo De alguma forma Pode ser de qualquer forma Mas quanto mais integrado Mas quanto mais integrado A gente fica com a plataforma Mais satisfatório Geralmente é esse tipo De desenvolvimento E não é diferente Para esse cenário O que a gente faz Nos nossos projetos Para o bundle JS Vou explicar aqui Bem resumidamente Vocês já conhecem GoToURL Que é um direcionador de páginas Que leva em consideração A questão do Lifer Do Senna JS Que é importante E um plugin de terceiros Que é o Splide Que está sendo importado Que está sendo declarado No package.json Eu estou importando aqui E disponibilizando ele na window Em vez de Simplesmente vir aqui E adicionar no portal normal Mais uma coisinha aqui Mais uma necessidade De carga No head Então eu só coloco aqui O nosso bundle Que é gerado E a gente Tem esse entry point Que é definido O app.js E a partir dele Eu vou importando módulos E vou importando Plugins Plugins de terceiros Declarando aqui O nome do pacote Beleza? Então como que isso é atingido Eu estou aqui com eles no slide Mas já estou com o código na mão Acho melhor até mostrar por aqui Bom Como é que isso tudo Começa a ser feito O Lifer Ele tem as tasks De deploy De build do tema Que seja através do Gulp Gulp deploy Ele vai executar As tasks do Lifer De build E vai mover o ar Para o contexto da aplicação Para a gente instalar o tema Barra atualizar o tema E Nesse contexto A gente tem o Gulp file Que é quem orquestra Esse processo inteiro A gente declara essas coisas aqui Num arquivo nativo de tema Isso é mais enxuto A gente tem apenas a declaração Aqui da team tasks E o register tasks Passando o Gulp É isso que o Lifer Precisa para registrar As tasks de build Do Lifer E ele provê também A possibilidade de hooks De enviar uma hook function Em algum momento específico Do processo de build Quem conhece o processo de build Sabe que ele é Em várias etapas Em várias tasks Ele primeiro builda Os códigos Depois ele builda Os free markers Depois ele builda Ali o javascript Depois ele build o css Enfim O que é que a gente faz Aqui nesse cenário A gente faz um hook Nesse momento aqui do build Antes do build Do source Antes de que ele manipule Essa pasta source De qualquer forma Eu vou executar isso aqui Que é basicamente Rodar aqui O webpack Faço um pipe aqui Do Gulp Para quem conhece Fica mais fácil Entender Mas basicamente Eu estou pegando Esse endpoint Rodando ele através Do webpack Com as suas opções Que não necessariamente Precisam estar aqui Pode estar no próprio Arquivo aqui do webpack O arquivo de definição Global do webpack Quem conhece O webpack já sabe E a gente tem aqui As opções Eu digo quem é O meu output Quem é o file name Eu digo o que é Que eu estou utilizando Nesse caso aqui Estou usando um babelzinho Para fazer uma transpilada No código Para a gente ter um código Retrocompatível aí Funcionando até em E11 Beleza Então é isso que é feito A partir disso A partir do app A gente consegue fazer Esse tipo de definição aqui Evitar requests Isso aqui vai ser buildado Não está aqui Esse aqui está Como a gente está em dev Posso mudar o modo aqui Ele vai minificar o código Beleza Se eu jogar mais um preset Aqui por exemplo Não lembro exatamente Agora que é mode Enfim Isso é específico Do webpack Então acho que não faz muito sentido Ficar entrando em detalhe Até porque você pode usar Outra ferramenta aqui Para fazer isso Diretamente a ferramenta Que o vídeo Não precisa ser através Do webpack Perfeito Essa é a ideia Não sei se ficou dúvida Eu acho importante Se ficou dúvida Desse processo Talvez já ser tirada agora Dessa coisa especificamente De usar o hook No tempo de build Do life Então quando eu dou Um group deploy Ou um blade gw deploy No momento que o life Está buildando Ele vai interceptar Vai fazer um hook Nessa task Vai executar isso aí Vai jogar na dist Uma coisa que eu quero agora Que é esse bundle.js E aí eu posso Esperá-lo Para importar No portal normal Que é exatamente O que eu fiz aqui Eu tenho essa variável aqui Que o life Nos facilita De javascript folder Na dist Bundle.js Eu jogo direto na dist Porque eu já estou ali No momento do build Antes do source Então ele já está Construindo ali O diretório Ele não vai apagar Esse arquivo Mas poderia ser no source Igual Ele estaria Seria copiado também Eu já botei direto No ponto Para ele não ser comitado A gente não precisa Ficar comitando O bundle Beleza É isso Essa é a premissa Para javascript Para carga de javascript Customizados A partir do tema Essa é como eu enxergo Hoje Como a forma mais adequada De ter esse controle Total Do que está na window Do que não está Não apenas ficar declarando Os módulos Enfim Ter esse controle realmente E bom Isso é vantajoso também Porque a gente Não está falando aqui De nada específico Do Liferay A gente trouxe Para um contexto De javascript puro Onde eu posso Declarar módulos Posso fazer componentes Posso fazer O que eu bem entender E ainda posso usar Uma NJS aqui Que faz parte Do life cycle De carga do Liferay Por exemplo A ideia é que o app.js Faça as declarações Iniciais de plugins De utilitários e tal E ele não fique sendo Chamado em cada carga De página Esse é o ideal Que muitas vezes Não acontece Quando a gente usa O portal normal lá E não declara Corretamente As tags lá Do SPA e do Liferay Para ele entender Aquilo como um asset Estático Um asset Que vai ser carregado Uma vez E utilizado Por assets dinâmicos Que é o caso Do main.js O main.js Se você colocar Um alert aqui nele E rodar no Liferay Ele vai ficar alertando Em toda a navegação De página Porque isso aqui Vai chamado Aí Mas o app.js Se eu colocar um alert aqui Ele só vai chamar Uma vez A não ser que eu carregue Fora do contexto Do SPA e do Liferay De um F5 Enfim Faça um document location Href direto Aí ele vai sim Recarregar isso E vai Reconsumir tudo Vai renderizar tudo Novamente Então por esse motivo A gente declara Módulos aqui A gente declara Coisas que vão ser Possivelmente utilizadas Até no main.js Por exemplo Imagina que a gente Vai fazer um módulo Que vai procurar Todas as imagens Do site E se ela não tiver Alt text Vai adicionar Imagina que a gente Já tem um projeto Que já está no ar A nota do Google Está lá embaixo Isso é um caso Parcípico de ser real Inclusive O cliente lá Cheio de imagens Sendo utilizadas Não botou Alt text Em nenhuma Ele teria que gerar A maior demanda Do mundo Para atualizar Todos Vamos ter que usar Alt text Em tudo agora Porque eu vi Na palestra De Bruno Que tem que usar Vamos atualizar Então assim Em vez de atualizar Um a um Imagina que a gente Vai desenvolver um script Para fazer isso Buscar na página Tudo isso E executar Como a gente implementaria Bom Eu implementaria Farei um módulo Que faz isso De maneira global Ele enxerga Todas as imagens Talvez num contexto Específico Dentro do wrapper Faz sentido Para a gente Não sair pegando Tudo que é a imagem Também Do contexto do library Então a gente Escopa direitinho Para o que faz sentido No nosso cenário Pega todas as images E declara Essa função aqui Seria por exemplo Window. Force out Text Or no images Olha o nome da função Force out text Or no images Certo Seria o que a gente Está importando aqui Figurativamente E esse cara A partir desse momento Está disponível na window Eu conseguiria executar Ele aqui diretamente Mas como a gente Está falando de algo Que precisa ser chamado Toda vez Não faz sentido Eu estou declarando Aqui o módulo Então permaneço Na minha abordagem De window. Declarando isso aqui A nível global E no main.js Eu poderia construir Por exemplo Perfeito Essa função aqui Gente Imagina que ela Recebe A image em si Tá A imagem O elemento Imagem em si E não Ela não faz a busca Ela mesma Na verdade O nome Não está dizendo isso Peraí Force out Text On image Beleza? Então Esse cara Recebe o image E ele vai Verificar se ele tem Um atributo alto E se não tem Ele declara um alto vazio Mesmo Pelo menos Para a gente Cumprir com o requisito De performance Da Google Beleza? Não só da Google Perfeito A gente tem algo Que faz isso Certo? Recebendo a imagem E onde a gente Implementaria O consumo disso Porque a gente Precisa que isso Seja rodado Toda vez que o Life carrega as páginas Porque toda vez Que eu carrego a página Eu vou ter novas imagens O módulo já foi declarado Então Seria no main.js No main.js Eu posso fazer aqui Um query select all Encontrando todos os elementos E Chamando Essa função Para cada uma Dessas imagens encontradas Então É importante entender Como a gente usa Cada um desses arquivos E essencialmente Como eles são chamados No cycle De carga do Life Então quando a gente faz Esse bundle Coloca lá em cima Ele é carregado uma vez Mais um main.js Em cada carga Então a gente pode usar isso Para o nosso benefício Então É exatamente esse cenário Eu declaro o módulo E eu preciso que ele leia Tudo que está na página Toda vez E faça algo Então eu coloco ali A execução no main.js Mais a declaração Que é o pesado Geralmente das coisas O que vai baixar O que baixaria Se tivesse sendo declarado No portal normal A gente coloca Nesse outro contexto Tem uma pergunta aqui De Henrique Ele perguntou É possível executar Esse processo do loop No workspace Compilado com o gradle Ou precisa necessariamente Ser feito build Direto de npm Eu acredito que sim Porque isso aí Está fazendo o loop Na team task Essa team task É usada De qualquer forma Ao meu entender Ainda que seja Com o gradle wrapper O gradle wrapper Roda lá dentro O wrap a do node Então Ele vai rodar Esse mesmo comando Em tese Se não estou enganado Acredito que vai Vai funcionar tranquilo Né Se eu vou ficar Comilado com o gradle Sim Acredito que sim Acredito que sim Qualquer coisa Tem meu linkedin aí Você me Me contesta Beleza É Ok Acho que para scripts É isso Ficou claro aqui A ideia do entry point A ideia do Do único inclusão Que a gente vai fazer Agora no nosso No nosso portal normal Não mais várias Mas apenas o bundle Né E Aqui a questão do hook Eu dei uma resumida aqui Para ficar menorzinho Mas essencialmente é isso Tá Mesma coisa A mesma premissa Gente Para CSS Tá A mesma premissa Geral Do performance web Né Entregar o mínimo De assets possíveis Mais otimizados Possível Tá Então da mesma forma A gente evita requisições De CSS adicionais E A gente Usa um entry point Que o Life Já provê Por padrão Isso eu vejo muito acontecer Inclusive Por esse motivo De que o Life Entrega o custom CSS Para ser Onde a gente coloca CSS Eu já cansei De ver cliente Com um custom CSS gigante Cheio de coisa Mal organizado Muitas vezes Às vezes é gigante Mas é organizado Né Mas muitas vezes Gigante e mal organizado E isso é bem ruim De manter É bem ruim Por vários motivos Pra estender isso aí É uma dor de cabeça Quem é front-end Sabe do que eu tô falando Tá Então a gente utiliza O custom CSS Aqui dentro A gente recomenda Que ele seja usado Com o entry point Muito parecido Com o javascript Tá Vou mostrar aqui Pra vocês Mais ou menos Qualquer ideia Dentro da pasta CSS Que já vem por padrão No Lifer A gente tem esse arquivo Aqui também Que já vem por padrão Que é o custom.css Tá Observem aqui O que é que eu fiz Eu importei A gente tem aqui Um CSS aqui Bem geral do Lifer Mexendo no wrapper Algo bem específico Do Lifer Achei conveniente Deixar aqui No nosso custom Tá E a gente teria Componentes Ou definições De CSS A nível Da Da aplicação A nível Da customização Eu chamei aqui De Lug Que é uma outra Prática nossa A gente costuma Definir prefixos De projeto De projeto Por cliente Então por exemplo Se o cliente É Lifer A gente usaria O prefixo L-I-F Ou L-F-R Alguma coisa Pra gente Concatenar nos nomes Dos componentes Pra evitar conflito Com componentes nativos Do Lifer Por exemplo Componente card Componente card No bootstrap E no clay É uma classe card Eu quero fazer um componente Com nome fácil Não quero botar Card Específico 3 Não quero isso Eu quero usar card Pra garantir que a gente tenha Uma nova gama De espaços De nomenclatura simples A gente coloca Um prefixo De nome do projeto Tá Isso resolve De forma prática Esse problema Tá Não é obrigatório Mas é uma forma prática De evitar Qualquer conflito E que eu não fique me preocupando Se esse componente Já existe no Lifer Ou em qualquer outra pessoa Que já o declarou Beleza Então vamos lá Eu importo o Lug Que é esse arquivo aqui Que eu customizei E esse cara Esse é o nosso Entrypoint No nível do Lifer É a nível de Lifer E esse aqui É o nosso Entrypoint De customizações A gente tem aqui No arquivo Lug Que é importado No custom A gente tem a importação De variables E components Que tá aqui nessa pasta Indexando Todos os componentes E todas as variáveis Mais ou menos O que a gente faz No nosso FGS Pra o módulo de JavaScript Tá Então aqui eu tenho Por exemplo Um componente Chamado card Acordeão O acordeão card Eu importo ele aqui Ele não é nada Só um exemplo E eu importo ele aqui Nos components Que é porventura Por sua vez Importado pelo Lug Que é importado Pelo custom Então a gente Ao final disso tudo Vai ter Um único arquivo Sendo entregue Que o Lifer Vai transformar lá Em main.css Tá Então em vez de Fazer a mesma coisa Que Às vezes é feito Pra o contexto De JavaScript Ou muitas vezes Declarar inline Eu vejo muita gente Declarando Componentes Que deveriam ser globais Que esses sim Pertencem ao tema Um botão Um texto Uma estilização Desse nível Que a gente não tá falando De uma feature Mas sim de uma definição Micro Do design do site A gente coloca no tema Então A gente também vê muito isso A gente vê pessoas Fazendo fragmentos Pessoas que tem tema Fazendo fragmentos Declarando um button Dentro do fragmento Porque ele tem Uma leve diferença Quando Nesse contexto Eu entendo que o ideal Seria criar um componente Global Button Criar um componente Global Texto Tamanho diferente Pá 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 Criar minhas classes Utilitárias Tudo nesse nível global E aí se eu tiver Componentes que vivem Apenas no fragmento Que eles não são globais Aí sim eu uso ali O CSS do fragmento E muitas vezes Esse CSS do fragmento Ele é só complementar Ele é só Para as especificidades Da feature Mas o meu fragmento Vai usar lá o button Que pode estar declarado Nesse contexto aqui De tema Beleza? E é justamente O que a gente faz O tempo todo aqui Aqui em GS E em vários outros clientes Que a gente até recomendou Essa abordagem E mudou bastante A forma que eles faziam as coisas Facilitou bastante o processo Então assim Desde a declaração de variáveis Variáveis que podem até Impactar No build do Bootstrap Ou seja Eu posso mudar Valores de grid Valores de Gutter size De sizes De spacing Do Bootstrap Quem conhece o Bootstrap Sabe que tem Essas classes utilitárias MB2 MBLG3 Você consegue atingir Um bocado de coisa com isso Mas como é que você customiza Esses valores Essas variáveis Se eu importo as variáveis Aqui no contexto do Lifer E as variáveis Tenham o mesmo nome No que o Bootstrap Espera A gente vai ter A mudança No momento do build Porque é o que está sendo feito aqui É o build de tudo Inclusive do Bootstrap E do Clay por cima Beleza? Então a gente faz uso disso A gente incorpora O nosso customizado Realmente Ao tema Lifer Através desse Entrepoint aqui Beleza? É bem simples Se ficou alguma dúvida Falem agora E não precisa Calar isso pra sempre Mas Vou falar agora melhor Ok Beleza Opa Passou a mão Oê? Epa Beleza Tá indo pra dizer Beleza Vamos me meter um pouquinho Aqui na Representação de Bruno E aí Bruno Tá aqui falando Um monte de coisa De tema De como mudar O JavaScript CSS E etc E se vocês estiverem Atualizados aí No que a gente Tá fazendo 7.4 Funciona um pouquinho Diferente Na verdade O 7.4 Ele funciona Do mesmo jeito Do 7.3 Mas a nossa recomendação É não usar Da mesma forma Então Vocês podem sim Fazer temas E podem continuar Da mesma maneira Porém Como a gente tá Criando Novos produtos Novas soluções Pro Liferay Deixa eu botar Pra carregar aí Como a gente tá Criando soluções Vocês devem ter visto Que a gente lançou O LXC O produto da Liferay Que é o Liferay SaaS No Liferay SaaS A gente não pode Ficar fazendo deploy Então se a gente Não pode fazer deploy A gente também Não pode fazer deploy De tema Nem de bundles Nem de temas É um produto Que vai estar Constantemente Sendo evoluído Mas Acaba complicando Um pouco Em como é que a gente Faz algumas coisas Acho que antes A gente tava acostumado Então No 7.4 A gente tem Uma nova funcionalidade Que a gente Na Life Nós estamos chamando De client extensions Eu imagino Que em português Seja extensões Eu não sei se extensões De cliente faz sentido Mas só extensões Talvez E aí Nessas extensões A gente consegue Ter extensões Pra ter JavaScript e CSS Globais Então O negócio Dos computadores Tá me deixando Um pouco doida Mas No caso Onde antes A gente declarava Antes não Ainda declara Um remote app E a gente Fazer lá Importar um React Importar os arquivos Do React Pra gente ter o React Como widget No iFrame E poder colocar ele Nas páginas Do iFrame Agora a gente Tem outras opções Além Dos elementos Personalizados Que são essas Aplicações Que a gente Pode colocar A gente também Tem o iFrame A gente também Tem o 5 Icon O ícone Que fica no browser Que normalmente A gente coloca No tema A gente também Tem JavaScript CSS globais JavaScript CSS Tema Então a ideia É que se a gente Não vai fazer Mais o deploy Desse tema Como a gente faz Até o 7.3 Como é que a gente Faz pra ter Uma coisa global Como é que a gente Faz pra ter Um lugar só Declarando A inserção De um JavaScript A inserção De um CSS Ou qualquer coisa Do tipo Pra poder fazer O uso Em todas as páginas Em todos os nossos Fragmentos Nesse caso A gente agora Vai fazer Utilizando Aplicações remotas Que são Nossas Client extensions Definindo aí JavaScript CSS Globais Ou por tema Aí depende Se é global Ou se é por tema Depende um pouco De qual sua estratégia De configuração Do Lifer Se você vai ter O mesmo estilo visual Pra tudo que tem No Lifer Ou não Se você vai ter Em um Você vai usar O classic Por exemplo E aí você vai mudar Só o JavaScript CSS Do tema clássico No outro Você vai usar O tema Que se chama Dialect Que agora É um tema Um pouco mais Enxuto E você vai mudar Somente pra ele Então depende Um pouco aí Do que você vai Tá fazendo Pra usar isso No final das todas O que você precisa É o URL do arquivo E aí esse arquivo Ele pode estar Na sua própria Documents and Media Então não é necessário Você ter um deploy Não é necessário Que esse arquivo Esteja fora do Lifer Ou que você tenha Algum lugar Executando Ou que você tenha Um lugar Pra colocar esse arquivo Como você vai usar O Lifer Você pode botar Esse arquivo Diretamente dentro do Lifer E colocar o Lifer E o Lifer Já vai entender E já vai mudar Mesma coisa Pro Reality Pro Remote App Que também funciona Da mesma maneira Você só precisa Botar o Lifer Dos arquivos Não precisa Que o componente Esteja sendo executado A ideia A ideia é Incorporar Esses arquivos Ao tema Do Lifer Então hoje em dia A gente incorpora Porque a gente Cria um tema Estendendo de um tema Então a gente Estende do tema clássico E aí muda Esses arquivos E no caso aqui A gente vai estar Fazendo isso Mas de maneira Um pouco mais Abstrata Talvez Um pouco mais alto nível Que não necessariamente Criando todos os arquivos De tema É usando diretamente O que o Lifer Está definido Como client extensions Eu ia apontuar Que ainda assim Tendo esse ligeiro Engessamento De alguma forma Isso engessa Como a gente coloca O CSS Ainda assim Como no final É um CSS A gente pode continuar Usando um bundle A gente pode continuar Usando um webpack Que a gente constrói Com aquela solução Mais elegante De arquitetura De sites E gerar um final lá E esse final É o que vai Para o document library Inclusive pode ser usado Nessa task O próprio serviço Do Lifer De document library Para atualizar esse arquivo Exatamente Então veja que processo Que development experience Boa Exatamente E a mesma coisa Que acontece Quando a gente coloca Uma aplicação React A aplicação React Ela não precisa Estar sendo executada A gente só precisa Do arquivo dela buildado Então você pode Nas suas tasks de build Definir exatamente O que o Bruno Está falando Você build o arquivo Pega o arquivo Atualiza na documentary media E já joga essa URL Lá do próprio Lifer Então você não precisa Se preocupar Tanto com essa URL É um processo Um pouco mais tranquilo Nesse sentido Ninho João Pedro Ele está perguntando Aqui se a gente Precisa Precisa utilizar Imagens no tema Se é recomendado Que elas estejam Armazenadas No documento sem mídia E serem chamadas No tema Ou se o Lifer Já tem tratamento Para imagens estáticas Que estejam Na pasta Imagem do tema Não Não há tratamento É estático É estático de fato Estático Como manda o termo Tem que estar No documento sem mídia Para que ele seja coberto Há formas De obter esse arquivo Através dos local services Enfim Da API Headless Também do Lifer De obter isso De uma forma elegante De não ter que ficar Adivinhando o path Do arquivo E sim ter um path Previsível Baseado no nome do arquivo Ou algo do tipo Que é o que a gente faz No tema A gente hardcodeia De qualquer forma A gente Marreta De todo jeito Eu estou adorando Esses termos Eu acho que Estou criando Um vocabulário Aqui de Bruno De português Inglês Só ele Muda desse jeito Beleza né E aí Performance Nesse caso aqui Eu vou falar um pouquinho De cache De front e de back Essa performance Por causa do cache Ela não impacta Diretamente Nos seus da vida No Google PageSpeed Ou coisa do tipo Mas ela impacta Na sua performance Do usuário E isso é Igualmente importante Se a sua nota No Google Está baixa Mas o seu usuário Está tendo Uma boa experiência Você está fazendo Um bom trabalho Não pode ser Não pode não ser Um trabalho 100% Mas você está fazendo Um bom trabalho O que importa É que o site Esteja sendo entregue Então É A gente tem que garantir Na grande maioria Das vezes Sempre que possível Que os caches Dos templates De conteúdos Sejam habilitados Então Sempre que possível Porque quando é que A gente não habilita Esse cache Quando a gente tem Informações dinâmicas Dentro do template Se a gente precisa Dar um Oi Nome do usuário O nome do usuário Ele não pode ser cacheado Porque senão Eu vou ver o nome do usuário De outra pessoa Porque vai estar cacheado Esse é um template Dinâmico Mas quando não é um template Dinâmico Quando é um template fixo Que é uma imagem Um conteúdo Um texto Uma notícia Qualquer coisa do tipo Ela deve ser cacheada Certo Então Na grande maioria Das vezes Ela deve ser cacheada Qual o problema disso A gente tem um caso Que é bem clássico Que aconteceu comigo Comigo assim Aconteceu num cliente Que eu estava atendendo Que alguém do cliente Publicou um conteúdo Na homepage do cliente Sem o cache Em um template Em um template De um conteúdo da home Certo A home é composta Por várias caixinhas Todas elas com seu cache Apenas um Não tinha cache Beleza? Veja a sequência De falhas Que podem acontecer A sequência de eventos Que podem acontecer E podem impactar tudo Alguém postou Alguém publicou Esse web content Com o template Sem cache Ok Beleza Estava lá Quando é sem cache A gente sempre vai bater Na base de dados Até a gente conseguir Recuperar essa informação Então a performance Já diminui Ao mesmo tempo Que a pessoa publicou isso Um pouquinho depois A equipe de marketing Do cliente Lançou um e-mail promocional Para um milhão de usuários Não é um milhão De maneira Aleatória Um milhão de verdade Um milhão de usuários Então obviamente Não foi um milhão De usuários acessando Mas vamos dizer Que 20% 15% Acesse o site Naquele momento São 150 mil usuários Da acessão do site E são 150 mil chamadas Para base de dados Para poder conseguir Recuperar aquele template Que estava sem cache Resultado Obviamente O site ficou fora do ar A gente demorou bastante tempo Para descobrir Que era isso Porque a gente não conseguia Entender Por que estava Tendo tanto hit Na base de dados Então a gente Subia o live Quando subia Começava a entrar no usuário Já caiu o live De novo Subia, caia A gente não conseguia descobrir Porque era uma coisa Muito específica E aí a gente conseguiu Detectar Qual era Que estava chegando Na mobilidade E por que estava Derrubando o live Por causa daquilo De requisições De mobilidades E a gente viu Conseguiu descobrir Que tinha um template Que estava na home Que estava sem cache Mas até a gente descobrir isso A gente levou Em torno de 45 minutos E é 45 minutos Fora do ar O cliente tem acabado De lançar uma promoção Então Aquela promoção Obviamente Traz algum retorno Para o cliente Seja em número de acesso Seja em financeiro Em alguma coisa Então o cliente Passou 45 minutos Ao momento de lançar Uma promoção Ele passou 45 minutos Fora do ar Para a gente É super crítico É aquele momento Que nenhum consultor Quer passar Porque a gente Fica lá desesperado Sem saber o que está acontecendo Tentando descobrir E aí por isso É super importante Tem clientes Inclusive Que eles desabilitaram A opção De você desmarcar o cache E para desmarcar o cache Tem que ser O usuário administrador Que aí você precisa Justificar Por que um template Não tem cache Para poder desabilitar É uma maneira De você conseguir Controlar um pouco Diminuir o risco Do que está acontecendo Mas acontece Então Todo mundo pensa Ah, não é sempre Está habilitado Nem sempre está habilitado Então a gente tem que ter Muito cuidado Com isso Que isso pode impactar Principalmente sites Com volume grande De usuários E acessos E aí Uma outra coisa também É o cache Do outro lado Se no front-end A gente tem que se preocupar Com isso No back-end A gente também Tem que se preocupar Com isso A quantidade A quantidade de vezes Que o back-end Vai para a base de dados Vai fazer requisições Ela também impacta Na performance No desempenho do site De uma maneira geral Como é que a gente faz Para diminuir Ou para melhorar Essa performance É usando o cache De back-end Em versões mais antigas Quando a gente Do 7.3 para trás A gente faz De módulos Módulos do SDI Chamando Fazendo todas as requisições Pegando toda a informação Possível Seja de serviços Do cliente Seja de Acessos A base de dados Do Lifer Informações Que estão na base De dados Do Lifer A gente pode usar O e-cache Que é a ferramenta De cache Que o próprio Lifer Utiliza A gente tem duas maneiras De fazer isso Ou com o multi-VM Ou com o single-VM Que como próprios nomes Falam O multi-VM É quando o cache Vai ser replicado Em todos nós Do cluster Quando temos um cluster E o single-VM É quando esse cache Não vai ser replicado Porque a gente está Naquele contexto Especificozinho ali De uma VM E não precisa ser replicado Então Se um usuário Cai numa máquina Virtual específica E está executando Uma atividade ali É um single-VM E só ele precisa Daquele cache Aquele cache É o único exclusivamente dele Quando ele sair Não precisa mais dele Então não precisa ser Replicado Para outros Para outros Novos do cluster Se é uma função Que você vai usar A mesma chamada Para outros usuários Você precisa que isso Esteja replicado No seu cluster E aí você usa Um multi-VM O cache multi-VM Só a título De ilustração Esse é um código Aqui interno da gente Um pouquinho complicado De entender Mas eu vou tentar Explicar aqui rapidamente Aqui O que O que esse método Está fazendo É que ele está criando Aqui uma lista De números de agências Então inicialmente Então inicialmente O que a gente faz Tem que ser definido Um nome Para esse cache Um nome normalmente Único Para você poder pegar Esse cache Para você poder recuperar Esse cache Então a gente está Tentando pegar aqui Do cache do portal Esse cache Para ver se ele existe A gente está pegando aqui Do portal cache A gente pega o cache Do portal Depois dentro do cache Do portal A gente vai pegar Especificamente O item que a gente precisa Que nesse caso aqui É uma lista de inteiro Se ele existe Beleza Já estou retornando Ele já está no cache Eu não preciso fazer Nenhum tipo de processamento Se ele não existe Aí eu vou processar E no final Eu vou colocar ele no cache Porque eu garanto Que na próxima chamada Ele já vai existir E eu não preciso fazer Todo esse processamento Aqui de novo Ai Cristian Mas é pouco Só um fozinho aqui Que vai Talvez esse número Essa quantidade de agências Nem sejam tão grande Seja 10, 20 Eu entendo Mas às vezes Esse mesmo comportamento Ele acontece em vários módulos Ao mesmo tempo Então se cada pedacinho Pequenininho A gente ativizar De maneira geral A plataforma do site Vai ser muito melhor Então você vai acabar Precisando de menos Recursos de hardware também Porque o seu portal Vai ficar todo ativizado E lembrando Isso tudo é custo Para o cliente Então se a gente tem Vários ricos na validade É custo Tudo isso é custo Então a gente tem que fazer De uma maneira Que seja o mais ativizado possível Para o usuário De maneira geral No 7.4 A gente acaba que A nossa premissa É que as coisas Não vão ser mais deployadas Dentro do Liferay Como a gente faz Até a versão 7.3 A gente não vai ter Os módulos OSDI Sendo feito deploy Dentro da plataforma Liferay Nós vamos ter Serviços e aplicações Que vão estar existindo Fora do Liferay E elas vão ser Conectadas à plataforma Da mesma maneira A gente precisa se preocupar Com o Cache Só um pouquinho mais Trabalhoso Ou delicado De você fazer A primeira configuração inicial Para poder você Sempre utilizar isso No meu caso Aqui é um exemplo De uma configuração Do E-Cache também Mesmo o plugin Que o Liferay usa Você também pode usar No seu projeto Nesse caso É um projeto Que foi feito Com o Spring Boot Então a gente tem Um microserviço Em Spring Boot Que ele faz Várias chamadas A vários serviços Tanto do cliente Quanto para a API Headless do Liferay E a gente criou Essa configuração Do E-Cache Para garantir que O que eu posso Cachear Vai estar cacheado O que pode estar Dentro do Cache Tem que estar E você consegue Definir o time to leave Quanto tempo Esse Cache dura Nesse caso aqui Nesse exemplo Especificamente Que está na tela Nesse caso A gente está chamando Um token De autenticação Allout Do Liferay Para poder chamar API Headless E esse token Allout Ele tem um tempo De vida Que é bem curtinho Porque senão O usuário Ele tem que estar Sempre validando Que aquele usuário Ainda pode acessar Aquele item Aquele objeto Então no meu caso Aqui O meu time to leave Ele dura 8 minutos A cada 8 minutos Eu vou buscar novamente Esse token Porque esse caso Específico Só são 8 minutos Eu tenho casos Nesse mesmo projeto Que o tempo de vida Do Cache São 24 horas Porque só precisa Atualizar uma vez por dia Não é necessário Ficar atualizando toda hora Não é uma informação Que muda toda hora Por exemplo Esse cliente tem um serviço Que é para trazer O endereço do usuário O endereço do usuário Não vai mudar Ninguém está se mudando Toda hora A gente faz uma vez por dia Só para garantir Que continua sendo o mesmo Mas não é uma coisa Que a gente precisa Estar chamando todas as vezes Então nosso tempo de vida É maior E a gente também consegue Definir qual o tamanho Quantas entradas máximas A gente pode ter Qual o tamanho Então Nesse caso especificamente É um serviço Spring Boot Que foi configurado A Cache E aí Para cada objeto Eu preciso definir Esse XML Dizendo o que eu vou Estar botando no Cache E usar isso Dentro do meu serviço Spring Boot Para garantir Que eu vou diminuir As chamadas Aos serviços Ou mobilizados Então Tanto no front-end Quanto no back-end São questões de performance Que a gente precisa Se preocupar Apesar de não serem Impactos para o SEO Para o Google PageSpeed Ou qualquer outro tipo De ferramenta de avaliação Mas são importantes Para o usuário final A diferença do usuário final É o que importa Muitas vezes vão ser também Porque algumas coisas Dependendo de como o front-end Vai puxar essas informações Vai bloquear algo ou não Claro que o front-end Consegue mitigar isso Mas se eu puxo direto E isso demora Eu gero um first paint Mais demorado Demorado Então sim Ainda que não seja Estão na área de front-end Isso daí Ele impacta sim De alguma forma No Exato E alguns clientes A gente até faz Que tem por exemplo Tem um scheduler Tem um serviço lá Executando Todas as noites Por exemplo Para atualizar alguma coisa No portal E quando a gente atualiza No portal A gente já coloca no cache E aí Quando você vai Para o first paint Ele já está no cache Ele não é chamado No first paint Ele já está no cache E quando o Google Vai avaliar Ele já está lá E já diminuiu um pouco Também o tempo De carregamento das páginas Então é super importante Também pensar Nesse outro lado Não somente Nessas ferramentas Mas de uma maneira geral Na experiência do usuário A gente tem algumas Outras coisas Que também podem impactar Os servlet filters Eles Enfim Eu não Não sei como se chama isso Em português Servlet mesmo Filtros de servlet Mas Os filtros Eles são super importantes Porque a gente Cada um Tem uma função E eles Executam várias coisas Ao mesmo tempo Então tem vários filtros Sendo executados Ao mesmo tempo No live Cada um Com uma função diferente Mas que tem um impacto De uma maneira geral No portal Então O GZIP É um dos mais conhecidos Ele vai compactar Em torno do HTML JavaScript CSS E vai Fazer com que Os dados Que o navegador precisa Para executar Eles fiquem menores Os dados Vão sendo enviados De uma maneira Mais compactada Para poder acelerar O tempo do download Então Quando você vai Para celular Que você tem Uma banda mais limitada Normalmente Você pode ter Mais falhas de conexão A ideia é que isso Seja benéfico E você possa acelerar O tempo do download Para ter as informações Disponíveis mais rápido De maneira geral Ele impacta No carregamento Total da página Muito E é assim Super útil Você tem que utilizar Tem que Tipo 10 pontos 15 pontos Exatamente No Google Se tiver desativado Por default Ele vem desativado No Lightplay Ele vem como falso Então Isso é um filtro Que você tem que tomar cuidado Porque ele deveria estar True Quando você for para a produção Não necessariamente Em desenvolvimento Ou até Produção Ele tem que estar true Você tem que mudar Esse filtro para true Ele tem que estar ativado Portal properties Exatamente Obrigada No portal Existei Lá no portal Properties Do Lightplay Você tem que ativar E mudar essa propriedade A gente tem um outro Que também se chama Cache filter Que é Onde ele armazena Em cache Um conteúdo Um web ponto Que já foi processado Então É outro Outro filtro Que impacta Na performance Do Lightplay Porém Esse filtro Ele já vem como true Normalmente A gente não se preocupa Tanto com ele Porque ele já está Como true Mas é importante Você garantir Que ninguém vai desativar ele Você tem que garantir Só que quem está Nascendo no portal Existei Sabe o que está fazendo E sabe qual filtro Tem que ativar Ou desativar E aí Uma dica De maneira geral É que a gente tem Todos os servlets No Lightplay A gente tem aproximadamente 30 servlets Filtros de servlet Configurados Que podem ser configurados Alguns de true Outros de false Mas você tem que desabilitar Os que você não está utilizando Então A gente tem filtro Por exemplo Para single sign on A gente tem filtro Para open ID Para Enfim Outros tipos de single sign on Se você não vai usar Desabilita Porque ele adiciona Um tempo de processamento A mais Que a gente não quer Não tem para que Em cada request Em cada request Se não tem para que Você vai lá E desabilita Porque você não vai usar Quando você for usar Você vai lá e habilita Não são coisas Que você vai mudar Da noite para o dia Então você desabilitar Um filtro de open ID Por exemplo De um single sign on Você não vai habilitar Agora eu vou habilitar Agora eu vou desabilitar Você não vai ficar fazendo isso É uma coisa que você Ou habilita Ou desabilita E se você está desabilitado Depois para habilitar Isso vai ser Provavelmente um projeto Você vai ter que fazer Uma configuração Testar essa configuração Fazer todo O fluxo normal De desenvolvimento Para poder habilitar No passo do fluxo de desenvolvimento Vai ser colocar isso No portal XT Habilitando o filtro Que você precisa É Bruno perguntou aqui Em alguns projetos Temos o Gendit Na camada de servida web E não no Light em si Justamente pela questão Sobre a carga no Light O que vocês acham disso Eu prefiro também Exatamente No Nginx Em qualquer outro servidor web Eu prefiro configurar lá No caso aqui Como a gente está falando Do Light Especificamente Estou mostrando como Configurar no Light Mas quando a gente tem A oportunidade A gente prefere configurar No servidor web No Nginx Ele é ainda mais performático Ou qualquer outro servidor web No caso o Nginx É o que a gente mais usa Que é o padrão Do Light Mas ele é ainda mais performático Porém A gente sempre comenta Porque tem pessoas Que tem um site menor Que não tem necessariamente Todas as comodas Na frente do Light E você pode fazer isso Diretamente pela plataforma Não tem problema Beleza Eu fiz só dar um briefing Aqui na palestra do Ninho O Bruninho volta aí Agora pra Pra falar aí De uns extras points Acho que é só o Bruninho Que vai falar nesse Não lembra se tem algum São pontos específicos Eu sei sempre bem-vindo A gente vai colaborando Como já está fazendo A gente vai colaborando aí Mas o Bruninho vai voltar aí Pra explicar mais alguns Pontinhos deles Beleza, Cris Obrigado Cristal, obrigada aí de novo Com certeza você vai Falar mais E ajudar mais Porque a gente Quer ouvir mais De um especialista Como você Só pra avisar Pessoal Que a gente ainda tem Dez minutinhos Dez, quinze minutinhos Dá pra passar os temas Beleza No máximo Rapidamente Esses extras São super rápidos São pontos que eu realmente Não coloquei um ponto Pra ele Porque são Coisas que eu quero falar Rapidinho Gente, algo muito importante Metadados das páginas Sei que título E description Das páginas Tá mais relacionado A SEO Mas como a gente já sabe Essas coisas conversam Quando a gente fala De performance Do site Então assim É algo muito Muito comum Mesmo Que os usuários esqueçam A description Das páginas Essa description O LifeRey usa Pra jogar no metatag Da página Então eu já vi Eu já vi cliente Até colocar o metatag Description Puxando a description Da página atual Quando o LifeRey já faz Isso por baixo Então basta que você Defina Na config da página Na engrenagenzinha Lá em cima Tem uma aba Do lado esquerdo SEO Pra search engine optimization Você vai lá E pá Faz essas definições Beleza Pra título de página E pra description Vale ressaltar que O LifeRey tem Título da página mesmo Que é o nome da página Na hierarquia de páginas E tem um campo SEO de título Que eu posso usar Pra ser o título Que vai ser percebido Pelos crawlers Pelos crawlers Dos SEOs Acho que ano passado A gente teve um cliente Que a gente tava tentando Melhorar o Google Puxa de espírito E a gente teve Alguns pontinhos Subiram só por causa De metatagos de página Tanto que Quando a gente tava discutindo O que a gente devia colocar Nessa apresentação Eu falei pra mim Lembra Daquele ponto Que a gente precisou Botar só o título Na descrição E já deu uma melhorada Obviamente não são 20 pontos de melhoria Mas quando você tá Já no limite da melhora Qualquer pontinho Vai contando Então você tá ali Brigando pra descobrir O que é que pode melhorar Metadado de página Foi um deles Total E é exato A pontuação de SEO Que é super importante Da mesma forma A gente tem no LifeRey O conceito de display pages Que são as páginas Que a gente coloca lá Um fragmento mapeado Pra mostrar um conteúdo Web, por exemplo Um web content Por exemplo De maneira dinâmica Através do Friendly URL dele Lá em cima Esse mapeamento É muito importante É muito comum Que pessoas que implementam Display pages Esqueçam de fazê-lo O LifeRey precisa Declarar os metadados Lá Pra cumprir Com as necessidades De SEO Precisa declarar isso E o LifeRey já faz isso Por mapeamento Então você abre lá Nas configurações da página Nessa mesma aba SEO Se for uma display page Uma página de exibição De conteúdos Você tem como Mapear Quem vai pro metadado De título É o campo tal Da estrutura De web content Quem vai pra imagem Imagina Você vai compartilhar Uma imagem De uma notícia Um link de uma notícia No Facebook Ou no Instagram Ou no WhatsApp E ele puxa lá A miniatura da imagem De onde vem isso? Da declaração do metadado Então se a gente Não faz esse link A gente simplesmente Recomenda o link Pra alguém E não pega a imagem Na principal Não fica aquela coisa Bonita De quando a gente Compartilha o link De um site Que fez isso Fica mais legal Compartilhar links Que vem com a imagenzinha Bom Isso é bem simples Bem prático Metadados realmente É importante a gente Colocar isso no LifeRey Já que o LifeRey Já que o LifeRey Gerencia super bem A questão de SEO Vale ressaltar aqui Vale ressaltar o quão bem Aqui viu galera 100 Aliás não Quase Muito bom Entendeu Voltando 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 Rápido Aqui nesse finalzinho Metadados de páginas Falei E WebFonts WebFonts é outra coisa Que eu vejo muita gente Requisitar Sem medo Só porque tá requisitando Do Google Fonts Tá achando que o Google Tá cuidando de tudo Não Você tem que determinar Quais as Os pesos Os weights Os font weights E os estilos O oblíquo Que você tá importando Às vezes a gente só usa O bold E o Normal E tá importando ali O light O lighter O lightest O bold Bolder Mais do que bold Acontece muito isso Então Não passar de 2 megas Preferivamente menos que isso Tá Mas Não passar de 2 megas Passou de 2 megas Tem algo muito errado aí Quanto a importação De WebFonts Tu pode talvez Pensar em Requisitar sob demanda Depender do uso Dessa fonte específica Tá Perfeito E tem uma dica aqui também Que é o uso do HTTP2 Eu coloquei em extras Porque não é algo Que a gente necessariamente Recomenda pra todo mundo Aí Cristóbal Pra até falar melhor Especialmente né Cris Pra quem Não tem uma estrutura Tão grande Tão parruda Na frente do Lifer Um load balancer Enfim Por quê? Porque o HTTP2 A grande diferença Dele pro 1 A grande diferença É que ele consegue Fazer mais Requestes paralelos E isso é bom Pra carga Velocidade de carga Mas é ruim Caso você não tenha Uma administração boa Ou não tenha muitos recursos Pra prover isso Então se você tem Capacidade computacional De prover isso E tem um load balancer ali Deixando a coisa Mais organizada Prendendo a sessão Ali no mesmo nó Só a gente consegue Ativar o HTTP2 Esse cliente Por exemplo Que eu mostrei lá no início Da apresentação Um cliente real Ele fez isso E diminuiu Muito o tempo de resposta Eles tinham realmente Um servidor parrudo Pra isso Tinha um load balancer Que é bem importante E deu super certo Vale ressaltar que Se eu ativo o HTTP2 Ele é totalmente Retrocompatível com o 1 Então eu posso ativar E se o browser Enfim Não funcionar Ele vai cair Pro 1 Normal Funciona sem nenhum Sem nenhuma configuração adicional Ok? Isso é uma configuração Que é feita a nível De App Server De Application Server Realmente Não é a nível O Lifer não prover Isso como Property igual A gente tem Pra um GZip Mas Exato Porque no caso O HTTP2 É fora do Lifer Você tenta fazer Um request E não é A request Ela chega no Lifer Mas a request Ela começa antes Então não tem como O Lifer prover isso Por isso que tem que ser Feito em outra camada No caso do GZip É o próprio Lifer Compactando E entregando Essa informação Pro browser Perfeito Então a gente tem Uma diminuição grande Do First Paint Porque a gente já Traz tudo junto Se o servidor aguenta Se a conexão do usuário aguenta Vai chegar ali instantaneamente Os 6, 7 assets Que você tiver ali Se não me engano São 6 paralelos Tem um limite Obviamente Não é infinito De request paralelos Mas é bem mais performático Que o HTTP1 1.1 Que é a versão Legado E aí Na verdade É só um comentarizinho Essa apresentação Ela não é Para fazer Um performance Tuning A gente tem Outras maneiras De melhorar A performance Do portal De maneira geral Mas Nosso foco aqui Não é fazer Um tooling De JPM Ou de servidor De nada do tipo É mais falar De experiência Do usuário Como é que a gente Melhora a experiência Final do usuário Beleza? Só para ficar claro Que esse assunto Não vai ser tocado aqui Nesse momento Porque não era o foco Da apresentação O foco da apresentação Da gente Era mais de experiência Do usuário Beleza? É isso? É isso, gente Obrigada, pessoal Obrigada, pessoal Obrigada, pessoal